E aí pessoal, Daniel com vocês aqui, estamos na rua aqui, último dia de feriado, está acabando o feriadão e estamos indo para casa, a gente estava passeando aqui em Matsumoto, estamos voltando para casa só que está um trânsito congestionado aqui na rua, olha, está escrito ali na placa, está com 5km de trânsito a gente mora 17, 18km mais ou menos, então quer dizer, boa parte da metade do caminho aí vai estar congestionado porque para lá deve estar também, olha o outro lado da faixa, começou a chover um pouquinho, mas bem de leve isso aqui é por causa do Taifu que está passando, os outros estados aí está muito forte, mas aqui graças a Deus está tudo sossegadão está bem tranquilo mesmo, Nagano na verdade sofre pouco com isso daí, porque as montanhas aqui acabam protegendo bastante a gente nos Taifu, então não passa aqui não, e agora estamos indo para casa, nós não vamos comer nada em restaurante hoje, porque nós vamos assar uma carninha em casa, eu comprei uma grelha, uma grade de colocar em cima do fogão para assar a carninha igual no Iacnico, passar do mercado agora, comprar uns cortes de carne, comprar hamburguinho que eu gosto e salsicha que eu também gosto, salsichinha de porco, vai ser bem bom, vamos assar lá, quem sabe eu compro um repolho pra assar também, brincando, repor assado não, fica bom, mas eu não vou fazer não, e vamos ver né, como se essa chuva vai continuar olha o trenzão passando aqui do lado, vão vão vão, vão, lançando, indo para Martinsport, esse aqui vem de Nagano, essa linha aqui vem de Nagano capital e vai para lá, pode estar chovendo, mas o japonês está encarando a bike, não tem jeito não, não tem medo de encarar a bicicleta com chuva não até que está indo bem o trânsito, essa pista aqui costuma ser mais movimentada vai para frente lá com o que vai ficar né eu vou pela avenida principal aqui beirando o rio, que é um rio que vai até lá em casa se eu entrar aqui à esquerda, a gente entra por meio da cidade aí, mas eu estou achando que vai ter muito trânsito e é isso aí gente, Japão é o que eu falo meu, a gente tem que aproveitar tudo o que pode cara, e tem gente que vem para cá e acaba não aproveitando né vem para trabalhar, aí passa 10, 15 anos no Japão cara, nem aproveita muito, porque não passeia, não se diverte né e essa é uma coisa ruim né, e na verdade você tem que mesclar as coisas né, você tem que trabalhar, mas você também tem que se divertir, você tem que aproveitar um pouco a vida o problema é esse cara, a maioria das pessoas que não gostam do Japão, é porque vem para cá e só trabalha né, guarda o dinheiro para quando voltar para o Brasil e curtir a vida lá, mas a preocupação é o seguinte, você vem para cá e fica 10, 15 anos cara, você chega aqui com 20, você vai embora com 35 você já não é mais aquele jovem que você era né, então você tem que viver um pouco aqui sabe, eu conheço gente que não come nem carne cara eu conheci gente aqui para você ter uma ideia, comprava uma bandejinha, vinha 5 coxinhas de frango, não é a coxa não, aquelas coxinhas pequenininhas assim coxa da asa que eles falam né, sei lá se é da asa, uma coxinha pequenininha que vende aqui o cara comprava uma bandejinha com 5 coxinhas daquela, ele é a esposa, comprava duas bandejinhas daquela, comia uma coxinha cada um por dia cara, pelo amor de Deus né, e também não, regular comida cara, mas fazer o que né, então Japão você tem que vir para cá e aproveitar tem muita coisa para fazer sabe, lugar para passear, rio para ir nadar, game, tem de tudo cara, praça, parque, tem coisa de graça para fazer olha que represão na bonita aqui embaixo ó, fazer um Dante aqui numa represa e então tem que aproveitar bastante cara, eu acho que quem está no Japão e vai ficar aqui para sempre, tem que guardar dinheiro e viver a vida mas guardar basta um pouco de dinheiro porque quando fica velho meu, eles dizem que precisa de torno de 5 milhões de ienes para você viver eu não fui assim a fundo ver se é isso mesmo, mas me parece que deve ser cara, com 5 milhões mais a sua aposentadoria dá para viver uma vida razoavelmente boa né, então um casal precisa de 10 milhões numa conta e duas aposentadorias agora quem vai embora, então tem que guardar um dinheiro para ir embora tudo né, para fazer as coisas no Brasil mas não deve deixar de aproveitar aqui, porque se não meu, passa o tempo, as vezes o cara vai embora e não curte o Japão, não aproveita nada e aí, meu, vai se arrepender, vai chegar no Brasil e vai se arrepender eu conheço gente que não aproveitou aqui, está arrependido, quer voltar, mas agora as vezes já está velho também ainda não sabe se vai aguentar o pique mas é isso aí, eu vou ficando por aqui hoje eu não tinha deixado o vídeo aí para vocês, resolvemos gravar esse vídeo aqui para subir aí para vocês no canal espero que vocês gostem se ficar legal, fala aí que a gente faz mais vídeo ao vivo assim né quando sai para gravar os vídeos a gente solta, todo dia a gente pode soltar um vídeo todo dia a gente solta um vídeo assim ao vivo né, um grande abraço aí para vocês Daniel do Ejapa vai ficando por aqui o vídeo não vai ter nenhuma legenda, nada aí nenhum efeito especial, porque foi gravado na rua e eles vão ficar assim até mais, estou indo olha lá o posto de gasolina, todo mundo batendo papo então estou indo agora, fui até mais é já